Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, em Minas Gerais, representantes dos Estados discutem como renegociar as dívidas com a União. No Espírito Santo, o Arquivo Público reúne base de dados para ajudar na dupla cidadania dos capixabas. Direto do Congresso, projetos que permitem isenção de imposto para pessoas e empresas são aprovados no Senado. Na Câmara, a preocupação com a segurança nos condomínios residenciais e comerciais. No quadro Vitrine, você vai conhecer o Instituto Memória da Assembleia do Estado de Mato Grosso, que guarda o registro de toda a atividade dos parlamentares desde 1947. Os Estados querem juros mais baixos para pagar as dívidas com a União. Representantes de várias Assembleias se reuniram em Minas Gerais para discutir uma proposta que permitiria a quitação dos débitos estaduais até 2028. Veja na reportagem da TV Legislativa. O debate reuniu presidentes, deputados e representantes de vários estados brasileiros. A dívida total com a União chega a quase 400 bilhões de reais. A região sudeste é a maior devedora. É uma loucura, é algo inimaginável. Nenhum estado suporta isso. É uma questão de bom senso e eu tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai se sensibilizar a partir de Minas Gerais com a nossa União. O pagamento do débito não pode comprometer mais do que 13% da arrecadação. Mas o valor tem aumentado tanto que só em Minas Gerais o montante é cinco vezes o que se investe em saúde e nove vezes os gastos com a educação. Espero que nós possamos agora atingir a federação, porque conforme eu falei, nós infelizmente estamos vivenciando uma federação fantasiosa, capenga. E de forma perniciosa não prevalece a vontade dos estados, a vontade dos municípios. Existe uma concentração muito grande e perversa de recursos e de prerrogativas no seio do governo federal. Isso tem que ser revertido, tem que ser abolido. Os estados se encontram diante de um cenário de calamidade. As dívidas são impagáveis. O acordo da dívida com a União foi firmado em 1998. Minas Gerais refinanciou 14 bilhões de reais com prazo de quitação de 30 anos. O montante seria corrigido com base no IGPDI, mais 7,5% de juros ao ano. O estado já pagou cerca de 22 bilhões de reais e atualmente o total da dívida está próximo de 59 bilhões de reais. Especialistas no assunto exigem uma auditoria da dívida, alegando indícios de ilegalidade na composição dos valores. O contrato tem que ser renegociado porque o BNDES empresta menos de 4% ao ano para a iniciativa privada e o governo cobra 13% do poder público. E essa dívida que nós pagamos hoje, que compromete 13% de tudo que nós arrecadamos, engessa o momento atual. Até porque lá na década de 90 foi uma maravilha a renegociação que foi feita. Para aqueles parâmetros, para a dívida que tinha e os juros operados naquela ocasião. Nos dias de hoje, a diminuição dos juros, das correções, fez com que nós tenhamos, pagando uma dívida com a própria União, que é o nosso ente federado maior, com o maior juro praticado em qualquer negociação existente no país. O movimento dos legislativos estaduais pretende fechar uma proposta para ser negociada com o governo federal. O presidente Lula, em 2006, anistiou dívidas de países como a África, Gabão, Nicarágua, Bolívia, enfim, tantos outros. E nós temos tantos estados brasileiros pobres que poderiam pleitear essa questão da anistia das dívidas. A principal alteração do contrato da dívida é a mudança do índice de reajuste. O comprometimento hoje dos estados vai de 11,5% a 15%. A nossa proposta, a proposta feita pelos governadores, é que você nivelar esse comprometimento em 9%. Que segundo o caos que nós temos, com 9% de comprometimento e redução dos juros, do encargo, em 2028, quase todos os estados teriam as suas dívidas liquidadas. Os presidentes das assembleias legislativas que participaram do debate público em Minas Gerais assinaram uma carta de intenções que será enviada ao Congresso Nacional. No documento, eles pedem novos índices de correção monetária, além da redução do percentual máximo de comprometimento das receitas estaduais com o pagamento da dívida. E o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo criou um projeto para atender a demanda de um grande número de descendentes de estrangeiros. O projeto Imigrantes reúne uma base de dados digital com informações de documentos originais. Um dos países que mais tem recebido capixabas com dupla nacionalidade é a Itália. Veja na reportagem da TV Assembleia. Apesar das dificuldades encontradas em meio às matas fechadas e condições precárias, os imigrantes italianos, em sua maioria operários e agricultores, foram persistentes com o trabalho e colonizaram parte do território brasileiro. Hoje, o Estado de São Paulo é o que possui a maior quantidade de descendentes de italianos em números absolutos. Mas quando se fala em porcentagem, o Espírito Santo é o primeiro colocado. Cerca de 75% da população capixaba possui descendência italiana. O Brasil necessitava, o Espírito Santo muito precisava também desses imigrantes, em função do abandono que ficou durante dois séculos aí, sendo aí uma proteção, essa mata verde aí, com proteção às Minas Gerais, ficou muito abandonado. Então, essa questão da vinda desses imigrantes, esses núcleos, núcleos familiares, para a colonização do Estado representou muito para o Espírito Santo. Os italianos deixaram legados culturais fortes, especialmente na culinária. La bella polenta, a macarronada da mama e diversos outros tipos de massas, como o capelete. Os costumes são resgatados em muitas cidades do Estado, em festas animadas, vestimentas, danças típicas e muita cantoria. Cerca de um século depois da migração italiana, a situação se inverteu. Mesmo com a crise econômica, os brasileiros descendentes desse povo passaram a se interessarem em ir para a Itália. Muitos buscaram e ainda buscam a dupla cidadania. Júnior já possui a cidadania italiana há oito anos e, recentemente, também retirou o passaporte vermelho. Agora, ele pode conhecer a terra dos bisavós, que vieram da região de Pádua. Eu penso um dia em passear ou morar na Itália, ou em qualquer outro país da Europa. Mas, para conseguir isso, o pai de Júnior dedicou parte do seu tempo e teve alguns custos para juntar documentos antigos sobre a origem da família. Júnior também precisou fazer pesquisas e consultas e buscou orientações no Arquivo Público Estadual. Aqui, estão armazenadas diversas informações em manuscritos originais sobre as famílias italianas, como a lista de passageiros dos navios que atracaram nos portos do Espírito Santo nos séculos passados. A gente percebia como os imigrantes, como os descendentes dos imigrantes, traziam algumas informações, às vezes traziam documentos, traziam manuscritos, fotografias e queriam também contar a sua história. O nosso diferencial foi abrir espaço dentro do nosso projeto para que essas pessoas pudessem estar trazendo documentos, passaportes, certidões, fotografias. E esses documentos ajudaram a gente a fazer um cruzamento de dados, cruzamento de informações com os documentos do arquivo, os documentos oficiais, junto com os documentos do Arquivo Nacional também. E nós colocamos todos esses documentos, nós juntamos e fizemos uma base de dados unificada, de forma que hoje a gente tem uma riqueza muito grande de informações para cada imigrante. Para facilitar as pesquisas e atender a grande demanda dos descendentes de imigrantes, que buscavam resgatar suas origens, e não só os italianos, mas todos os povos que vieram para o Espírito Santo, o Arquivo Público criou o projeto Imigrantes, que é uma base de dados digital, montada a partir do cruzamento das informações obtidas nos documentos originais. A questão do acesso à base de dados é muito importante, porque as pessoas vinham ao Arquivo Público para fazer essa consulta, só no Arquivo Público se fazia, então a gente resolveu também, nós criamos um site e disponibilizamos na internet, o www.imigrantes.es.gov.br. Você também pode conseguir acesso através da página do arquivo ape.es.gov.br. A seguir, projetos que permitem isenção de imposto para pessoa física e jurídica são aprovados no Senado. Na Câmara, há preocupação com a segurança nos condomínios residenciais e comerciais. Não saia daí, a gente volta em instantes.